Música Agora eu visito a doceria A Predileta, são duas unidades em Ribeirão Preto. Essa é onde eu gravo semanalmente na Avenida João Fiuza, 1400. E a primeira loja da marca, que está localizada na rua Camilo de Matos, 1290. Lembrando a turma de casa, a Predileta não é franquia não. Os doces, bolos e salgados são produzidos artesanalmente nas próprias lojas. Aqui você tem a oportunidade de degustar produtos feitos em matérias-primas de alta qualidade. E lógico, as receitas exclusivas da marca. Música As duas unidades estão com as portas abertas. Você pode frequentar e degustar pessoalmente o seu bolo, a sua torta e o seu café predileto. E já que nós estamos chegando no inverno, é uma ótima oportunidade para você experimentar nas próprias lojas as mais variadas bebidas quentes, ótimas para serem degustadas junto com um pedaço de bolo. Hoje eu listei os bolos prediletos das mulheres, já que nós estamos no mês das mães. Dá só uma olhada! O primeiro bolo é o Naked Cake, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de leite ninho, com frutas vermelhas, decorado com frutas vermelhas e açúcar de confeiteiro. A segunda dica de hoje é o bolo de nozes, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de doce de leite, com nozes, coberto com doce de leite e nozes trituradas, decorado com cerejas e fisales. O bolo 3 leites é um clássico aqui na doceria, feito com massa branca, encheado com doce de leite, leite ninho e leite condensado. Damasco com leite ninho, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de leite ninho com damasco, fechado com chantilly e decorado com damasco e cerejas. E a nossa última dica é o merengue, feito com placa de suspiro crocante, recheado com chantilly e morangos picados, fechado com chantilly e decorado com morangos. Curta as páginas da doceria A Predileta nas redes sociais. Vale lembrar que a conta do Instagram mudou, hein? E o novo endereço já está disponível para você. Faça suas encomendas pelo telefone que está na sua telinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Agora está no ar o quadro Dicas de Beleza com a Hair Stylish Andréia Pécora. Ela está de volta aqui no programa FAM, dessa vez muito mais didática, trazendo dicas importantes para o seu dia a dia. Na verdade, são mini aulas. Você vai poder utilizá-las aí em casa mesmo. E olha só, isso tudo para que você aumente ainda mais a sua autoestima e mesmo durante esse período aí que nós estamos atravessando, que você se sinta mais bela e mais belo. É muito importante isso, hein? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito comentado na internet. Afinal de contas, qual a maneira correta de secar os cabelos utilizando aparelhos térmicos sem danificá-los? Conta para a gente, Andréia Pécora, existe alguma técnica, algum truquezinho especial? Primeiro a gente tem que analisar o cabelo em si, porque muitas pessoas ficaram tão viciadas em usar aparelho térmico, o cabelo já está tão desidratado, tão coroso e até quebradiço, que a gente tem que reverter um pouco esse processo para o cabelo ficar super saudável e bonito. Em alguns dias, o ideal seria a gente deixar secar natural para esse cabelo ir voltando à umidade, fazer o seu cronograma capilar em casa, que a gente já explicou nas aulas anteriores. E agora, para começar a ter aí um movimento mais saudável no cabelo. O cabelo saudável, na hora que ele vai receber o calor, ele já está um pouco mais preparado para não perder ainda mais a sua umidade. Segundo, quando você vai trabalhar com secador, não coloque ele no mais quente possível quando você vai aproximar do cabelo. Então o cabelo está molhado, a gente vai escolher um leave-in para passar no cabelo para proteger ele termicamente. Então eu indico o Tamelixer, que ele tem uma proteção, a quantidade dele é super pequena. Então a gente vai colocar, por exemplo, no cabelo do tamanho do meu pode ser um pump e meio. No cabelo molhado, não pode esperar o cabelo secar para passar esse tipo de leave-in, que é um serum ou um creme, tá? O óleo ainda dá para esperar um pouco mais. Aplica no cabelo molhado, mesmo que eu não vou secar agora, e espalha para que o produto fique bem homogêneo. Quando eu for pegar o meu secador e ligar ele no máximo, manter distância, porque às vezes as pessoas têm pressa, né? E aí elas não têm distância. A partir do momento que o cabelo começa a ficar seco, esse secador vai aproximar, a gente tem que fazer um teste. Você vai colocar ele perto da sua mão. Se na distância de 20 centímetros a sua mão está queimando, ele vai destruir o seu cabelo. Então você tem que diminuir a temperatura para aproximar esse secador do cabelo. Então você diminui a temperatura, faz o teste de novo, vê que com 20 centímetros a sua mão está aguentando. Aí você vem e começa a terminar de secar. E você pode estar usando a escova. Cuidado que o secador, no máximo, encostando na escova vai sair pedaço do cabelo. E não é isso que a gente quer. Muitas pessoas não cortam o cabelo no salão, mas adoram cortar ela com o secador, né? Aí vai destruindo todas as pontas. Se você está vendo as suas pontas todas mirradinhas, é porque o seu secador já está arrebentando ela nesse excesso de calor. Então, diminuindo a temperatura, mantendo um pouco de distância, fazendo o movimento da escova. Finalizou, a gente pode estar polindo o cabelo com um óleo. Esse óleo também pode ser aplicado antes, mesmo que nós passamos um leave-in, que esse é o Thamelixer. A gente também pode associar ele com o Lux Oil, que é um produtor térmico bem potente. Ele tanto protege do secador, quanto da chapinha e do babyliss. Caso você é aquela pessoa que adora fazer um babyliss, adora fazer também uma chapinha, é muito importante que o cabelo esteja 100% seco e seja passado aí um produto especial. No caso, a gente pode passar o Lux Oil mesmo, que eu mostrei pra vocês. Ele é um produto que vai proteger dessa chapinha e do babyliss, mas cuidado com o tempo, porque excesso de calor vai destruir o cabelo mesmo com proteção. E outra coisa que a gente também tem, outro produto, que é o Thermal Image, que é bifásico, que a gente só passa quando o cabelo já está seco. A gente faz um movimento de chacoalhar, borrifa com uma leve distância pro cabelo não ficar rígido, e aí começa o processo de chapa ou de babyliss, pra gente ter uma proteção. A minha dica é, não faça isso em todas as lavadas, porque o cabelo precisa secar algumas vezes naturais pra manter a sua própria umidade. Excesso de secador, chapinha e babyliss dá desgaste na fibra e ela começa a ficar muito porosa e quebradice, e você não consegue ter um cabelo comprido e bonito. Então, é muito importante que você entenda melhor sobre cabelo. Pra isso, a gente tem no nosso Instagram várias aulas, pra você saber como cuidar do seu cabelo e ter uma escova perfeita. Então, a partir do momento que você começa a ter cuidado na hora de escovar o seu cabelo, em alguns momentos deixa o seu cabelo secar natural, o dia que realmente você precisa sair pra um lugar com ele trabalhado, na escova, no babyliss, vai ser um cabelo impecável. Bom, Andréia, existem aquelas mulheres que secam o cabelo todos os dias. Que dica que você dá pra essas pessoas que não abrem mão do secador em hipótese alguma? Muitas delas utilizam os secadores duas vezes ao dia. O que fazer? Existem essas mulheres que são viciadas em secar o cabelo e elas fazem isso porque elas ainda não conhecem a possibilidade de ter o cabelo tratado e ter uma praticidade de deixar o cabelo também um pouco mais seco natural. Mas tá bom, sou viciada, amo cabelo extremamente liso, não quero ter meu cabelo seco natural. A minha dica é, faça seu cronograma completo, com hidratação, reconstrução, nutrição, faça seus protetores, os seus olhos e cuidado com a temperatura do secador. Quando você começa a fazer uma reversão dessa desidratação do cabelo, você começa a perceber que a sua escova vai durar mais tempo e que você não vai precisar toda hora refazer ela. Agora, a pergunta que não quer calar. Existe no mercado diversas marcas de secadores, tamanhos, potências. Afinal de contas, como escolher o secador ideal? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes as mulheres quando quebram o seu secador, ela vai para a loja e fala assim, eu quero o secador mais potente, aquele que vai destruir bem na primeira semana o cabelo dela. Então eu indico você procurar uma marca que tem durabilidade, né? A gente tem vários no mercado, o Parlux é uma marca muito boa, a gente tem Typh, a gente tem Gama, a gente tem algumas marcas, eu estou usando um secador agora da Vertix que eu estou gostando muito, vou experimentar agora o secador da Santa Clara, que tem muitos secadores bons. Mas não compre na máxima potência, sabe? Aquele top, aquele que seca rapidinho, esse que seca muito rápido, é muito forte, muito quente, ele destrói o fio de cabelo. Então essas clientes que já compraram, eu peço para elas usarem vento máximo, temperatura média ou temperatura mínima. Então não compre o mais potente que você vai gastar dinheiro e ainda vai danificar o seu cabelo, tá? Então a minha dica fica essa daí, cuidado com a temperatura do seu secador. Olha que dica legal, hein? Essa é realmente uma curiosidade, quem está acostumado a viajar para fora e chega nessas lojas de beleza e fica realmente impressionado, né? Qual a oferta de secadores, né? Bom, Andréa Pécora está em todas as redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, está também presente diariamente com seus vídeos e stories, que é muito legal, não só direcionada às profissionais da beleza, mas ao público final. Por falar em profissional da beleza e os cursos, Andréa, me conta. Bom, os cursos online estão a todo vapor, né? Porque todo mundo pode estudar de casa, agora os presenciais aí depende muito como a gente está no momento, onde a gente abre, a gente fecha, mas está bem legal. Então todas as pessoas têm aí a possibilidade de fazer os seus cursos conosco através da internet, que a gente tem um site da nossa escola, onde temos cursos de corte e também de penteado. Para mais informações, está aí na sua telinha, como comprar os cursos da Andréa Pécora. Muito legal, hein? Uma dica que vale a pena demais para você que procura algo novo aí durante esse período de pandemia. Bom, na semana que vem nós estamos de volta com mais Andréa Pécora, com esse quadro super diferenciado. para você que gosta de novidades e mais do que isso, que não abre mão de dicas para o seu dia a dia. Aumentar a sua autoestima e deixá-lo ainda mais bonito e bonita para enfrentar aí o dia a dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e um beijo a vocês. Agora eu visito a cidade de São Paulo. Tem uma dica de hospedagem bacana para você que quer um hotel que tem a relação custo-benefício super interessante. E mais, procura um hotel bem localizado, próximo à região dos Jardins. Hoje eu quero te apresentar o hotel Trip by Window, que fica localizado na rua Afonso de Freitas, 148, bem próximo do Agacor. Lembrando você de casa que essa é uma região muito privilegiada, próximo da Avenida Paulista. Além disso, nessa região do Paraíso, você tem acesso a todos os outros locais da cidade. Porque próximo do metrô, próximo da estação de ônibus e muito fácil acesso para você que prefere se locomover através de Uber. O hotel é muito bacana, está novo, ótimas acomodações, um hotel organizado. E eu tive a oportunidade de me hospedar nesse hotel. É realmente uma experiência incrível. Lembrando a turma de casa, para mais informações, o site está aí na sua telinha. Procure seu agente de viagens predileto ou se preferir, algum dos aplicativos de viagens. Está aí e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Agora eu visito a Grid Car Rodas e Pneus. Há 25 anos eles começaram a sua história aqui na cidade de Ribeirão Preto. Hoje se expandiram e oferecem muitos outros serviços. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Michel, que é o gerente da casa. No começo a gente trabalhava com conserto de rodas, reforma, pneus. E com o passar dos anos fomos se especializando em outros serviços, como escapamento, freios, alinhamento, balanceamento e higienização de ar-condicionado. E um dos serviços oferecidos agora nesse período de pandemia é o sistema Leve Trás. Na verdade, é uma segurança a mais para os clientes da Grid Car. Eles buscam o automóvel na sua casa, fazem todo o serviço necessário e devolvem com o máximo de segurança. Isso sem custo nenhum para o cliente, né Michel? Isso mesmo, sem custo adicional, com toda a segurança para você. Uma das dúvidas mais frequentes das pessoas que têm automóvel hoje é em relação à segurança, em especial aos freios. E afinal de contas, qual o momento exato de revisar e checar a condição das pastilhas? Ô Guto, existem alguns indícios que começam a acusar que o seu freio precisa ser trocado. Barulho, chiado no freio, mas o mais correto seria trazer uma loja especializada para fazer a verificação. E essa avaliação, ela não tem custo para você. E outro problema muito comum é quando a direção começa a trepidar, a tremer. Muitas pessoas não sabem qual o real motivo. Afinal de contas, Michel, dá para resolver isso aqui na Grid Car? Sim, Guto, dá para resolver esse problema sim. Porém, a trepidação pode ser causada por vários itens. Uma roda torta, a falta de um balanceamento, um pneu desagregado. Para você ter um diagnóstico perfeito e saber o que está acontecendo com o seu veículo, venha até a Grid Car, fazemos uma avaliação gratuita para você. Se você não quiser vir até a loja, use o serviço Leva e Traz a Grid Car. A Grid Car é gratuito e é feito com toda a segurança, para que você possa ter a melhor experiência aqui na loja. A Grid Car está localizada ao lado do novo viaduto de Ribeirão Preto, o viaduto chamado Profissionais da Saúde. A nossa loja, ela está localizada na Avenida Antônio de Aderiques, em número 115, ao lado do viaduto. E o horário de funcionamento da loja é de segunda a sexta, das 8h15 às 18h, e aos sábados, das 8h15 às 12h. Olá pessoal, meu nome é Laís Cairi, sou nutricionista especialista em emagrecimento e na área esportiva. Diante de uma situação que nós estamos vivendo, a gente precisa priorizar cada vez mais a alimentação saudável. Faz toda a diferença para você aumentar a sua imunidade. A dica que eu dou é um caldo que eu uso, adoro, super nutritivo e saudável aí, que é abóbora cabotiá, gengibre e açafrão da terra. Você vai precisar de 500 gramas de abóbora cabotiá, uma colher de sopa de gengibre ralado e uma colher de açafrão ralado. Eu preparo da seguinte forma, eu refogo a cebola e o alho, acrescento abóbora cabotiá, cubro com água, e depois eu acrescento o gengibre e o açafrão. E aí você ferve por 10 minutos, depois bate tudo no liquidificador e está pronta essa sopa deliciosa. A ideia da Regina Picadinhos é bem legal porque junta o saudável com praticidade. E é o que as pessoas procuram hoje em dia. Evite alimentos industrializados, consuma mais vegetais, alimentos in natura, porque uma alimentação saudável é um ato de amor à vida. A Linnestramb é uma loja especializada em produtos para artistas plásticos, arquitetos, engenheiros, para turma que trabalha com moda. Além disso, você também encontra uma gráfica express, que faz aquele material rápido para o seu dia a dia. Para você que é arquiteto, precisa de plantas rápidas, plantas gigantes para ir a campo, aqui você também encontra esse tipo de produto. E durante esse período de pandemia, muitas pessoas encontraram nas artes uma segunda opção de renda. Aqui você encontra produtos nacionais e importados. Tintas, pincéis, telas, vários tipos de papéis, além de artigos específicos para o artesanato. Desde peças cruas, até produtos para finalização. O atendimento presencial já está normalizado de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. A Linnestramb está localizada na rua Barão do Amazonas, 545, no coração de Ribeirão Preto. Lembrando a turma de casa que, se você quer utilizar o serviço da gráfica rápida, basta enviar o seu arquivo por e-mail. E aí você pode recebê-lo em casa através do sistema delivery ou se preferir passar aqui na loja e retirar pessoalmente. Curta as páginas da Linnestramb nas redes sociais, lá no Facebook e também no Instagram. Os endereços estão aí na sua telinha. Ali você tem dicas semanais, você tem os preços e os produtos mais interessantes do mercado. Te vejo na Linnestramb no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Delfinópolis está a 176 quilômetros de Ribeirão Preto e é um dos destinos mais procurados por pessoas que buscam estar meio à natureza. Lugar paradisíaco, com muitas cachoeiras e trilhas pela mata, que entusiasmam a todos que por aqui se aventuram. A pousada da Lua está localizada logo na entrada de Delfinópolis. Os quartos possuem ar-condicionado, ventilador, frigo bar e televisão. Possui poucas acomodações, o que permite exclusividade aos hóspedes. E tem como cenário a majestosa serra. É uma excelente escolha para quem deseja estar perto das principais cachoeiras da Serra da Canastra e procura um local charmoso e muito bem cuidado. Uma experiência diferenciada. ousadadalua.tur.br 35-999-75-7335 Desfrute o melhor da Canastra. Agora eu visito a Pronta Flora, o shopping das plantas e das flores, aqui na cidade de Cravinhos. 10 minutos de Ribeirão Preto, um passeio que por si só já vale a pena. Ótima oportunidade de você escolher as plantas, as flores que vão fazer parte do seu dia a dia. Bom, hoje eu quero falar a respeito de algumas dicas para você deixar ainda mais bonito o ambiente que você mora. Duas plantas que causam muita confusão nas pessoas. Na verdade, duas flores que aparentemente são bem parecidas. Bom, a diferença é mínima e o que muda são as flores, simples ou dobradas. As flores das Calandivas são as dobradas, enquanto as flores da Calanchoe são as simples. Um fato curioso é que as Calandivas e as Calanchoês precisam de luz para sobreviver, mas nunca devem ficar diretamente expostas ao sol. A melhor forma de cultivar a planta é usando floreiras, com terra rica em matéria orgânica. O ideal é regá-las uma vez por semana, em meses mais frios, mas sem encharcá-las. Agora eu tenho uma outra dica especial para você que é fã de flores. A Pronta Flora recebeu algumas tulipas. Olha que coisa incrível, que planta linda, que flor linda, tem uma cor, um vermelho muito forte. Sabe quanto custa esse vaso? R$ 9,50 e é um presente incrível. Dá aí uma dica muito bacana para você deixar a sua casa mais colorida, mais bonita e sempre com uma energia positiva, que é o que as plantas trazem e as flores trazem para qualquer ambiente. Essa é a tulipa. A Pronta Flora recebeu hoje. E aqui você tem a oportunidade de encontrar essa e outras espécies com exclusividade na região de Ribeirão Preto. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Lembrando, curta as redes sociais da Pronta Flora, está aí na sua telinha. Venha visitar e conhecer pessoalmente todas essas maravilhas. Tenho certeza que você irá se encantar. Tchau e até semana que vem. Agora eu visito a doceria A Predileta. São duas unidades em Ribeirão Preto. Essa é onde eu gravo semanalmente na Avenida João Fiuza, 1400. E a primeira loja da marca está localizada na rua Camilo de Matos, 1290. Lembrando a turma de casa, a predileta não é franquia, não. Os doces, bolos e salgados são produzidos artesanalmente nas próprias lojas. Aqui você tem a oportunidade de degustar produtos feitos em matérias-primas de alta qualidade. E lógico, as receitas exclusivas da marca. As duas unidades estão com as portas abertas. Você pode frequentar e degustar pessoalmente o seu bolo, a sua torta e o seu café predileto. E já que nós estamos chegando no inverno, é uma ótima oportunidade para você experimentar nas próprias lojas as mais variadas bebidas quentes, ótimas para serem degustadas junto com um pedaço de bolo. Hoje eu listei os bolos prediletos das mulheres, já que nós estamos no mês das mães. Dá só uma olhada! O primeiro bolo é o Naked Cake, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de leite ninho, com frutas vermelhas, decorado com frutas vermelhas e açúcar de confeiteiro. A segunda dica de hoje é o bolo de nozes, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de doce de leite, com nozes, coberto com doce de leite e nozes trituradas, decorado com cerejas e fisales. O bolo três leites é um clássico aqui na doceria, feito com massa branca, recheado com doce de leite, leite ninho e leite condensado. Damasco com leite ninho, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de leite ninho com damasco, fechado com chantilly e decorado com damasco e cerejas. E a nossa última dica é o merengue, feito com placa de suspiro crocante, recheado com chantilly e morangos picados, fechado com chantilly e decorado com morangos. Curta as páginas da doceria A Predileta nas redes sociais. Vale lembrar que a conta do Instagram mudou, hein? E o novo endereço já está disponível pra você. Faça suas encomendas pelo telefone que está na sua telinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! A farmácia Galileus comemora 19 anos em Ribeirão Preto e mais de 330 mil fórmulas manipuladas. Uma mini indústria farmacêutica focada na personalização e nas necessidades de cada um. Manipulação de medicamentos para tratamento de patologias agudas. Medicina preventiva, antibióticos, citostáticos, hormônios bioidênticos, fitoterápicos, neopatia, florais, suplementação nutracêutica, além de cosméticos. A farmácia Galileus também possui uma linha de produtos naturais. As farmacêuticas da Galileus estão sempre atentas e à disposição para uma orientação segura e cuidadosa. Galileus, rua Rui Barbosa, 1023, no centro de Ribeirão Preto. Olá pessoal, meu nome é Laís Cairi. Sou nutricionista especialista em emagrecimento e na área esportiva. Diante de uma situação que nós estamos vivendo, a gente precisa priorizar cada vez mais a alimentação saudável. Faz toda a diferença para você aumentar a sua imunidade. A dica que eu dou é um caldo que eu uso, adoro, super nutritivo e saudável aí, que é abóbora cabotiá, gengibre e açafrão da terra. Você vai precisar de 500 gramas de abóbora cabotiá, uma colher de sopa de gengibre ralado e uma colher de açafrão ralado. Eu preparo da seguinte forma, eu refogo a cebola e o alho, acrescento abóbora cabotiá, cubro com água e depois eu acrescento o gengibre e o açafrão. E aí você ferve por 10 minutos, depois bate tudo no liquidificador e está pronto essa sopa deliciosa. A ideia da Regina Picadinhos é bem legal porque junta o saudável com praticidade. E é o que as pessoas procuram hoje em dia. Evite alimentos industrializados, consuma mais vegetais, alimentos in natura, porque uma alimentação saudável é um ato de amor à vida. Legenda Adriana Zanotto